Se todo mundo soubesse como é fácil hoje em dia, e o acesso é mais fácil também, eu acho que ficou mais fácil para o paciente, até financeiramente, ter acesso a esse tipo de coisa. Justamente, e principalmente porque hoje a gente tem uma cobrança social e estética. Hoje não se permite mais, enfim, pacientes que têm algum cargo importante, que têm um relacionamento público. Antigamente, sei lá, odontologia era o que dava, quando eu comecei a fazer implante, há muito tempo, não vou reservar o dia de não dizer quando, mas bastava aquilo ser fixo. Então hoje imagina, hoje a gente tem que, não basta ser a mulher de César, precisa parecer a mulher de César, então aquilo precisa parecer realmente um dente natural. Então isso, a cirurgia pássica gengival nos ajuda demais. Depois até a gente pode mostrar os casos contrários, em que a pessoa tem retração em um dente, ou seja, a gente vai um pouquinho mais alta e a gente consegue fazer com que isso também volte a normal. Vamos fazer um intervalinho rápido, Carine? E a gente volta contigo mostrando justamente o contrário, então as retrações a gente vai. Tá bom? Obrigado. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, O Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odonto-pediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Carine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Avenida Carlos Ruber 590. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvô faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvô, fone 3224-4206. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Para mim? Economizar é comprar. Para mim, economizar é comprar bem novinho. Bem fresquinho. Bem grocante. Economizar para mim. Economizar é comprar. Bem pertinho. Bem macio. Bem tranquilo. Bem perfumado. Bem gelado. Bem... 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 Estamos voltando com o Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no 20. E não se esqueça, né? Entre no nosso site www.programavivamais.com.br e assista os programas que já passaram, todos os outros programas que nós já tivemos aqui estão lá no site. Tem ali, assistiu os outros programas, clique ali, você vai ver, tem assuntos maravilhosos e também interaja conosco, sugira pautas, dúvidas que você tem, programas que você quer que repita, profissionais que você quer que volte. A gente pode trazer de novo com outras dúvidas que você tenha, interaja conosco, entre no nosso site. E para quem estava zapeando por aí e entrou agora no nosso programa, hoje nós estamos com dois profissionais maravilhosos, o Dr. Henrique Smani com a Karine Betiol e nós estamos falando um pouquinho sobre enxerto odontológico, nós estamos falando sobre enxerto ósseo, enxerto de gengiva. Claro que as pessoas hoje querem ter seus dentes, mas também querem ter beleza, né? Então muitas vezes não adianta só a gente querer colocar os implantes, a gente precisa ter osso para colocar implante e muitas vezes a gente precisa também do tecido gengival, a parte vermelha, a gente quer gengiva bonita. E muitas vezes a gente já tinha falado sobre enxerto, a gente estava falando agora, né, Karine, que muitas vezes as pessoas têm os seus próprios dentes, mas têm a gengiva retraída. Exatamente. E qual seria a solução? Exatamente, Ana, até a gente pode mostrar, como eu estava comentando antes, muitas vezes as pessoas têm os seus dentes, mas a gengiva não está numa harmonia, está mais alta do que os outros dentes, que a gente chama de retração. Por que acontece isso, hein, Karine? Tem duas causas principais, Miguel, que estão relacionadas à inflamação. É a inflamação causada por acúmulo de placa bacteriana, por sujeirinha que fica ali no dente, deficiência na higiene, ou pela inflamação causada por escovação traumática. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia errada, que escovando forte, ou escovando com uma escova mais dura, aquilo vai ficar... E muitas vezes não, isso acaba machucando a gengiva e por reação inflamatória ela retrai. Então... Ou pouco, ou excesso. Exatamente. Ou pouco higiene, ou excesso. Isso, mais ou menos isso. A gente tem que ficar moderado, escovar bem, mas com cuidado. É até importante falar, sempre usar escovas macias, cuidar para não fazer força durante a escovação, porque isso realmente pode acarretar o que a gente estava mostrando aqui. As retrações, a gente vai. Aí, com outro tipo de cirurgia, que são cirurgias de enxerto, a gente tira um pouquinho de tecido ali do palato, do céu da boca, e consegue recobrir direitinho e fazer com que volte ao normal. Pode até... A gente comparando aqui, olha como era antes, as retrações nos dois incisivos centrais, e o depois, agora, depois das cirurgias de enxerto. Tem um outro caso aqui, que agora a gente... Também para mostrar para vocês, das gengivas com pigmentação. Porque, muitas vezes, as pessoas que têm a origem negra, têm excesso de pigmentação na gengiva também. E a gengiva aparece assim, pigmentada. E é uma condição fisiológica, natural, não tem problema nenhum, é saudável. Só que, muitas vezes, a pessoa não gosta de, quando sorrir, mostrar a gengiva assim, com esse tom. Então, a gente chama até de peeling gengival. A gente consegue fazer uma situação assim, em que ela... Aqui, acho que está até melhor. Em que ela fica, novamente, da cor. Apenas nesse caso, para a gente mostrar que era a mesma paciente, a gente mostrou a primeira parte de cima feita e de baixo, não? Isso, exatamente. Para ver que é a mesma paciente, porque foi colocado lâmina, né? Para a gente ver que é exatamente a mesma paciente. No passar do tempo, isso não volta a pigmentar? Pergunta de lei. Não, não pigmenta novamente. A gente consegue fazer com que o resultado perdure por muito tempo. O que a gente faz também, peeling em cirurgia plástica, para mancha. Mas, dependendo do tipo de mancha, que é uma coisa parecida, né? Sim. Dependendo do tipo de mancha, muitas vezes retorna. Tem que fazer novamente, por isso que te perguntei. Não, assim, na gengiva a gente consegue remover e não retorna. A experiência que a gente tem não retornou ainda. Bom, né? Porque dá um bom resultado e não tem que movimentar de novo, não tem que mexer. Funciona como um peeling mesmo. Funciona como um peeling. A gente faz uma... A gente usa brocas esféricas com alta rotação e vai fazendo uma esfoliação, vamos dizer assim. Esfoliando, a gente vai até remover toda a pigmentação. Com isso a gente consegue fazer com que ela fique rosada, como o tecido que está ali mais embaixo. Na verdade, é que hoje em dia a gente pode consertar aquilo que está nos incomodando, né? Acho que esse é o grande recado que a gente pode passar, né? Aquelas pessoas que não saíam de casa porque não tinham os dentes, não namoravam porque não tinham os dentes, não comiam bem porque não tinham os dentes, né Henrique? Isso. Esse é o grande recado que a gente pode passar, né? Eu acho que o recado hoje é... Antigamente ou até hoje ainda a gente pode considerar o tratamento odontológico associado à condição financeira do paciente, não vou dizer que não seja verdade, tá? Mas hoje os tratamentos são mais simples, mais baratos, mais acessíveis, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer o implante, o implante era um absurdo, o custo fixo do implante, era cobrado aquilo em dólar, você tinha dificuldade... Até porque nós só comprávamos pinos importados, né? Então hoje a gente tem outro tipo de tratativa nesse sentido, o paciente consegue fazer um sacrifício aí, só que a gente tem que entender também, né? Que às vezes o paciente não tem o esclarecimento de saber que ele pode fazer um tratamento. Então programas como o de vocês são muito importantes para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação de uma maneira mais simples, de uma maneira menos profunda, né? De uma maneira mais acessível e que eles passam a se enquadrarem nesses tipos de problemas, né Henrique? Que eles procurem o dentista deles ou procurem um especialista, procurem... Enfim, a recomendação é que procure sempre um especialista, né? O conhecimento, hoje o maior bem que eu tenho, que vocês têm, é o conhecimento adquirido, a experiência, o tanto que vocês estudaram, o tanto que vocês se esforçaram para chegar onde está e isso tem um custo, tem um peso na hora de você decidir por um tratamento ou outro, né? E eu brinco assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, mais a gente enxerga, maior o poder nosso de diagnóstico, né? Então tem pessoas que não enxergam porque não conhecem. Então quando eu recomendo, quando a pessoa for procurar um profissional de saúde, por um problema que a incomoda, procure aquele especialista, dá uma olhadinha no currículo desse profissional, dá uma olhadinha no dia a dia dele, converse com pessoas, se informe bem, para não cair às vezes em algumas arapucas, porque em qualquer situação, né? Em qualquer situação no mundo, tem bons e maus profissionais, né? Tu sabe que isso, e que assim, é uma coisa que já faz algum tempo que a gente vai à TV e é uma coisa que em toda entrevista que me dava oportunidade, se tu pegar as vezes que eu fui à TV, que já não são poucas, porque a gente já não ferve na primeira fervura, né? A mistura. Nós temos mais ou menos o mesmo tempo de profissão. Então assim, eu acho que afora tu informar o paciente, informar o público, informar o povo, de o que que dá para fazer, eu acho que esse recado que tu falou, e eu faço sempre a mesma coisa, é procurar o especialista, né? Porque o que o povo não sabe, assim como na medicina, na odontologia, o diploma de médico e de dentista te dá a possibilidade de exercer qualquer coisa. Por exemplo, na porta da minha clínica, que diz, clínica Sorrentino de Cirurgia Plástica, eu podia colocar clínica Sorrentino de Oftalmologia, clínica Sorrentino de Neurocirurgia. Eu posso fazer isso? Posso. Eu não posso colocar, da mesma forma que vocês, como especialistas, que eu sou especialista em tal área sem ser. Quer dizer, eu não posso colocar doutor Miguel Sorrentino, neurocirurgião. Só que se eu coloco clínica Sorrentino de Neurologia, tu passa pela porta e tu olha só, tá aqui o neurologista. Então, muitas vezes o público, o paciente não se dá conta da importância que é. E é tão fácil, porque não é assim, ah, pra quem que eu vou perguntar? Bom, primeiro, sempre que tu for procurar um especialista, tem como se informar com quem já tratou ou quem já se tratou com aquele profissional. segundo, existem os conselhos, tanto de odontologia quanto de medicina, que o cara liga e nenhum conselho vai dizer assim, não, o doutor esse é bom ou é ruim, não é? A cirurgia, ele faz bem a cirurgia, ele faz mal a cirurgia? A finalidade do conselho não é essa. A finalidade do conselho é te dizer, não, ele é especialista. E se aquele tratamento que ele tá recomendando, ah, o fulano diz que faz cirurgia lunar, não existe cirurgia lunar, não é? Então o conselho vai dizer, olha, ele é especialista, mas esse procedimento aí não existe. Então se a gente pode passar, e esse programa, acho que um dos objetivos é esse, porque a gente tem procurado trazer só gente com especialização e com qualidade de tempo de tratamento, é justamente assim, procure um bom profissional, liga pro conselho federal e pergunta, ele é especialista nisso? É, bom, já é uma grande coisa. Olha, tá me oferecendo fazer determinado tipo de tratamento, existe? Porque muitas vezes oferecem tratamentos que não existem, né? Acho que na área de vocês é igual, né? Também. Tudo igual. E também tem, hoje pela internet, enfim, você tem acesso à plataforma Lattes da pessoa, quer dizer, se a pessoa, o que ela faz, né? A vida dela está ali, as publicações, enfim, a parte científica, o que ela conseguiu. Então isso hoje realmente fica mais fácil. E na pior das hipóteses, tenta achar um paciente que tratou, que se, né? Tem uma recomendação, né? Uma recomendação, porque isso é muito importante. Então eu acho que a odontologia, né? Hoje nós estamos falando mais sobre odontologia. A odontologia brasileira é uma baita de uma odontologia. Eu tenho oportunidade em Campinas de receber, lá na São Leopoldo Mandic, dentistas, né? Do mundo inteiro. Nós temos cursos de especialização em mestrado, que a gente recebe pessoal de Portugal, da Espanha. Nós estamos com um curso à distância na Inglaterra. E a gente vê que é nítida a diferença nossa para esses outros tipos de especialistas. Então nós, lógico, como em todo lugar do mundo, que tem o bom e o mal profissional. Mas a odontologia brasileira está em um estágio muito evoluído, em um estágio de capacitação muito grande. Nós temos acesso a quase que hoje todas as técnicas. Somos modelo até, às vezes, para outros tipos de odontologia que você faz em outros países. E somos também visitados por pacientes de outros países que procuram tratamento e é aqui. Então eu acho que hoje o povo é privilegiado de poder ter isso. A gente sabe que o número de edentulismo, de pessoas que sofrem de edentulismo no Brasil é grande. Não é privilégio nosso. Se você for ver isso no Reino Unido, é alto. No Canadá, é alto. Talvez onde a hiatrogenia seja maior, a gente tenha mais pacientes disso. Mas, graças a Deus, hoje nós temos técnicas e meios e temos a possibilidade financeira até de devolver isso para os pacientes para eles poderem atingir os objetivos deles. Quem tem a possibilidade de sair um pouquinho do país e trabalhar fora ou fazer curso, sabe que isso é uma verdade. Por exemplo, a gente tem muito paciente do exterior e nós temos alguns contatos fora e tu vai ver a dentição do europeu é péssima. Na maioria, bom, não é a troco de nada que Portugal teve uma invasão de dentista. Na Itália, até pouco tempo atrás, não faz muito tempo atrás, porque eu tenho um parceiro numa cidade lá, que a filha, a filhada dele fez odontologia, era a primeira turma de odontologia. Antes, quem fazia odontologia era o médico. Eu fico imaginando o que não era. Eu cheguei a ir operar uma ou duas vezes na clínica de um colega que pediu para fazer uma cirurgia de transplante de cabelo. Ele era médico, só que assim, como ele não deu certo na medicina, ele fazia odontologia. Então, tu imagina o que é a criatura, porque a formação médica, a formação do médico em odontologia é muito pouca. A parte do material, enfim, aquela parte, vamos chamar assim, específica, é bem diferente. E aqui nós temos possibilidade de, temos acesso a muitas técnicas, é muito desenvolvido. Porque o brasileiro, de uma maneira legal... É bem conhecida a odontologia fora, né? A gente é bem respeitado fora, é. Então, a gente fica satisfeito de poder ir, isso, né? E aproveito a oportunidade de estar falando aí para o público de esses pacientes que tiverem problemas, né? Que tiverem insatisfação com aparência, com dificuldades de mastigar, pacientes mais idosos, enfim. Esse paciente hoje, ele tem uma possibilidade enorme, né, Ana, de resolver os problemas.